A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. A voz de minha filha recolhe em si as vozes mudas. Manos cansadas de trabalhar a terra. Manos cansadas de oxigenar a terra. Manos cansadas de oxigenar a terra. E rogando ao Senhor, liberdade, por favor, por favor, por favor Ouro e café, algodón e plata, por que mi piel negra é tão castigada? Por que mi mente é tão maltratada? Del norte até o sul, abaixo do látigo do patrão E rogando ao Senhor, liberdade, por favor Del norte até o sul, abaixo do látigo do patrão E rogando ao Senhor, liberdade, por favor, por favor, por favor Mandala Azul é mais do que um projeto artístico musical É um estilo de vida, é uma nova forma de viver É o que a gente acredita, é a verdade A verdade que vem do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito A verdade que vem do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito A verdade que vem do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito